E hoje, no dia 23 de junho, Dia Internacional das Mulheres Engenheiras, queremos celebrar o talento e a determinação dessas mulheres, que continuam a conquistar cada vez mais espaço no mercado. A engenharia significa para mim transformar ideias em uma realidade concreta. Ela representa a chance que temos de transformar o mundo e impactar positivamente a vida das pessoas. E como mulher nessa área, vejo na engenharia um campo onde posso influenciar outras mulheres a sonhar e realizar, com igualdade, inclusão e, acima de tudo, deixando o legado duradouro no mundo. Desde pequena, eu sempre me identifiquei muito com a área de matemática, química, física, sempre fui das exatas. Como meus pais também são engenheiros, eu acabei seguindo na tradição. E aí, na hora de escolher uma engenharia, fiquei pensando para qual será que eu vou. O curso de engenharia elétrica, ele abrange várias áreas e tu pode se especializar na qual tu mais gostar. Eu me identifico muito com a parte de eficiência energética e tarifação. E é nisso que eu quero seguir para o meu futuro. Como engenharia, eu tive concepção do mundo como um todo. Porque o que eu aprendo em sala, eu consigo aplicar no meu dia a dia, como na maneira de pensar e lidar com diversas situações. Essa profissão me mostra que eu consigo superar qualquer barreira, fazendo com que eu me sinta cada vez mais capaz e determinada para chegar onde eu quiser. Para mim, essa profissão significa estar à frente da inovação tecnológica, resolver problemas e criar soluções que possam fazer diferença na vida das pessoas. Terminar na engenharia é desafiador, porém gratificante. É a prova de que é um campo para todos. É a chance que nós temos para aprender, colaborar e continuar sempre contribuindo para a inovação tecnológica e dentro das engenharias. A profissão para mim, voltada na engenharia, foi sempre um desafio. Eu cresci trabalhando com meu pai numa metalúrgica. Apesar de ser uma área voltada mais para homens, me instigou a continuar nesse ramo. A minha ideia é projetos industriais e automotivos. E para quem se interessa na área de engenharia, não se esqueça. As inscrições são abertas no site da UNOESC. ge TELEIFICARES EUROPEI O OOESC. EUROPEI